Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na casa. E tomara que possa trilhar rumos maravilhosos pela frente. Toda sorte do mundo, fenômeno. E se foi o que concluiu o atacante bicampeão brasileiro pela Raposa, a gente sabe que o Dagol tem o nome marcado na história do Cruzeirão, pelas conquistas e tudo, pela entrega, pela identificação com a torcida e tudo mais, né? E assim, galera, a gente espera que não zique nem nada, a gente espera que o Cruzeiro consiga ir bem, mas claro, ele chegar lá no fim do ano, conseguir o acesso e etc, ele tem que ir bem agora, ele tem que conquistar os poucos, ele tem que... Cada jogo é uma decisão, né? Igual eu falo sempre aqui, todo jogo vale três pontos, né? Não adianta você ganhar os três pontos do Grêmio, né? Que é aí um dos favoritos, né? E você ir lá e perder pra outra equipe qualquer, não importa, não é qualquer equipe também, qualquer equipe, tipo ao todo, não é desmerecer nenhuma equipe que o Cruzeiro perca. É tipo, todo jogo é uma final, né? Todo jogo vale três pontos, todo jogo é a mesma pontuação, né? Então tem que encarar todo jogo da mesma forma. A gente sabe que muitos jogadores, eles meio que chegam, ah, equipe aqui contra o Grêmio, vamos jogar aqui a final, o estado lotado, mano, jogo Cruzeiro e Grêmio é clássico nacional, então vamos dar a vida e ganhar. Mas depois chegando outro jogo relaxado, ah, ganhamos do Grêmio, estamos suave, tranquilo, respeito, e aí acabou, perde, né? Isso aí não pode acontecer. Todo jogo, respeitar todo adversário, porque a série B é dor, isso é ponto a ponto, é jogo a jogo, e claro, todo, toda partida, toda rodada, você tem que dar o seu melhor pra sair com os três pontos, e claro, se Deus quiser, o Cruzeiro conseguir esse acesso no fim da temporada, mas tem que começar desde agora. Nós estamos bem, né? Mas tem que manter esse nível, tem que manter essa qualidade até o final. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto